Olá, sou o Max do IG SLZ Destaca. Hoje vamos para um passeio em Barreirinhas com a Brilhante Viagens SLZ. Já estamos na lancha, cada um com seu colete para seguir viagem para esse passeio maravilhoso. Vamos fazer um circuito com quatro paradas. A primeira parada vai ser em Vassouras, a segunda parada vai ser em Atins, a terceira parada em Caburé e a quarta parada em Mandacaru. Passamos pelo cais de Barreirinhas e seguimos em frente de lancha até chegar em Vassouras, nosso primeiro destino aqui da parada. Estamos chegando em Vassouras, um vilarejo que fica às margens direita do rio Peguças. Uma das atrações do local é os macacos pregos. Os turistas se divertem com os macaquinhos. Só tenha cuidado com seu lanche, senão já era. Todo mundo quer tirar aquela foto e deixar bem registrado aquele momento especial da viagem. Música Aqui no Barracão da Graça, conta também com a área do artesanato. Música Tem muita variedade de artesanato para você levar uma lembrancinha do local. Eu aproveitei e escolhi as minhas lembrancinhas. Música Vamos subir nessas dunas e vamos ver aquela imagem linda dos lençóis maranhenses. Agora vamos sair de Vassouras e vamos para a nossa segunda parada que é Iantins. Música Chegando em Iantins, nos deparamos com uma praia dessa linda. Música Música Saímos de Iantins e vamos para a nossa terceira parada que é em Caburé. Música Aqui em Caburé tem uma praia maravilhosa com água morna para tomar aquele banho gostoso e curtir a natureza, o que tem de melhor. Música Também tem o passeio de quadriciclo que você pode estar alugando e passeando pela praia de Caburé. Música Aqui em Caburé foi nossa parada para o almoço. Música Eu não resisti e fui dar aquele mergulho gostoso na praia de Caburé. Música Saímos de Caburé e já fomos para a nossa quarta parada que é em Mandacaru. Música Vamos conhecer o farol preguiças, conhecido como o farol do Mandacaru, farol administrado pela Marinha do Brasil. Música O farol conta com 160 degraus, é equivalente a um prédio de 14 andares. Música E em Mandacaru tem também um artesanato local que tem o mini farol para você levar de lembrança. Tem todos os tamanhos, pequeno, médio e grande. Não deixe de levar uma lembrança do artesanato maranhense de Mandacaru. Música E em Mandacaru tem também um artesanato maranhense de Mandacaru. E em Mandacaru tem também um artesanato maranhense de Mandacaru. Música E chegou ao fim o nosso passeio maravilhoso com a Brilhante Viagens SLZ. Você quer conhecer Barreirinhas e os Lençóis Maranhenses? A Brilhante Viagens SLZ te leva até lá. Música Música